O Pé Canhoto O Pé Canhoto O Pé Canhoto O Porto volta a sofrer Perde por 1 a 0 A festa para já é feita por cerca De 200 adeptos Que viajaram da capital do móvel Até ao estádio Do Dragão e claro Um golo que gelou os adeptos azuis e brancos 1483 Minutos depois E quase um ano O Porto volta a sofrer em casa um golo para o campeonato Bruno Moreira foi o autor Sim, eu já tinha realizado Brahimi avança Lá vai Brahimi A caminho da grande área Atenção, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser E a golo Coruna É a golo do Porto O Porto Marca Corona Coruna Coruna Num toque Mágico A surpreender Marafona Certamente estaria à espera De um remate Forte e colocado Mas Corona Atirou em jeito Para o fundo Da baliza do passo Uma assistência extraordinária De Brahimi A meter a bola Entre os dois centrais Do passo Do Ferreira À disposição De Corona Que fez a diagonal Da direita Para o eixo Do terreno E depois À saída De Marafona Que esperava Como disseste Um remate Forte A levantar a bola Sobre a mancha Do guarda-redes Pacense Um golo De belo efeito Um golo De grande Qualidade técnica De Corona Que faz o seu Sexto golo Na liga E já ultrapassou A Babacar Atenção ainda Ao pouso E 17 E agora Um mau atraso De Baixinho E depois A fazer Penalti Grande penalidade Favorável À equipa Do Passos De Ferreira Um mau atraso Para o guarda-redes Marafona E depois O jogador Do Passos A interceptar A bola Mas sem falta Foi Marco Baixinho A cometer ali Falta Sobre Herrera Que acreditou Sempre Que podia ganhar O lance O guarda-redes Marafona Saiu Ainda conseguiu Evitar o primeiro remate A bola Ressaltou Para perto Da linha de cabeceira Baixinho E Herrera Novamente na luta E a falta Segundo o carro Registra De Baixinho Sobre Herrera O árbitro Marca Grande penalidade É o primeiro Penalti Da liga portuguesa A favorecer A equipa Do futebol Clube do Porto E vamos ver agora Quem é o especialista O homem Preparado Por Lope Degui Para as Seguranças Do grande penalidade E ao mexicano Laiun É pessoalmente Pensei que fosse André André Um grande especialista Em marcação de penaltis Pelo que mostrou Nas últimas épocas No Vitória De Guimarães Mas a final será Laiun A marcar o penalti Para o Porto Grande penalidade Para o mexicano Primeiro penalti Da época Para o Porto No campeonato Lá vai Laiun Partir para a bola Marafone entre os postos 63 minutos Laiun Parte para a bola Para atirar com o pé direito Laiun Gol Gol Do Porto Marca Miguel Laiun Ramate forte Colocado Para a direita De Marafone Ainda se esticou Mas o remate Foi de facto Muito bem colocado Foi um remate Mortal Um remate rasteiro A bola sempre A beijar a relva Com uma colocação Perfeita E força adequada Esticou-se Marafone Nada podia fazer Laiun A dar a reviravolta Ao marcador A fazer o segundo gol No Porto No primeiro penalti E para a equipa portista No campeonato E Marafone A sofrer O primeiro penalti Do Passo Ferreira Também na Liga Portuguesa